Eu acho que eu estou ao vivo. Olha, não está aparecendo eu. Gente, eu estou fazendo um teste. O Renato saiu e eu estou trabalhando pra caramba hoje. Meu dia rendeu foi é muito. Eu não sei se vai ter alguém aí. Eu não sei o que está aparecendo. Eu não estou aparecendo porque eu estou descabelada. Fala sério, né, Mônica? Sabe o que eu prometo pra vocês que eu ia fazer aquela ovelhinha? Sabe aquela ovelhinha aqui, ó? Cabecinha, topete, braço. Então, eu vou fazer. Só que o que acontece? Eu estou mexendo no meu computador pra eu ver quem está aí. E é uma coisa até legal porque... Sabe aquela ovelhinha aqui, ó? Porque eu vou conseguir... Peraí, eu não consigo desligar meu som aqui. Eu vou conseguir falar com vocês. Não sei como é que vai ser. Se não é a primeira vez que eu estou gravando assim, eu estou... Olha, eu consigo ler comentários porque eu sou muito inteligente. Eu coloquei... Eu coloquei o computador aqui pra eu conseguir ler o que vocês estão falando. Então, quem quiser falar comigo, hoje eu vou conseguir. E o Renato saiu. Foi levar a Amadá na escola. Foi pegar o material que a gente vai levar pra feira. Eu estou vendo comentários de todo mundo. Eu não estou aparecendo. Está aparecendo a minha mão aqui, ó. Mas eu estou vendo ali no computador, ó. Elaine, Rose, Flaviana, Valquíria, Olinda, meu amor, minha querida, que fica só me enchendo o saco, falando que meu passarinho foi comido pelo gato. Suzana. E lembra que eu falei que eu ia fazer algumas lives no meio do dia? Hoje eu estou conseguindo. Renato não está. Não sintam falta dele. Não chore, minha gente. Não chore. Mas a questão era só pra mostrar pra vocês o passo a passo daquela ovelhinha. Porque senão eu ia terminar ela pra levar pra feira e não ia conseguir mostrar. Certo? Meus comentários pararam ali. Compartilha. Chama todo mundo. Vamos fazer uma conversa aqui. Gente, eu falei que eu ia mostrar a ovelhinha, só que assim, ó. Eu estou sem o molde dela aqui. Tá bom? Peraí, deixa eu pegar a minha pasta. Eu estou imprimindo moldes. Essa aqui é a minha pasta matriz. A pasta onde tem meu tesouro, meus segredos, minhas coisas. Só que não, né? Oi, 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 oi. Entrei no meio do dia, consegui. Achei que eu nunca ia conseguir fazer uma live no meio do dia. Ó, eu não sei se vai dar pra ver, porque tá no acetato, tá bom? O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma ovelha que nem tá pronta, mas vai ficar. Ó, aqui tá o molde dela. Então, eu costurei, deixei aberto a parte de cima. Já enchi, ó. Ela ficou assim. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Olá, aqui é Sumaya. Tá de longe o computador, tá, gente? Eu sou meia cega. Ó, aqui eu vou fechar com a minha linha. Gente, eu só vou mostrar o passo a passo. Na hora que o Renato souber que eu fiz live sem ele, ele vai ficar, é doido. Se eu mexer muito minha mão, vocês me avisam, tá? Porque o meu retorno tá sendo só o computador ali, ó. Aqui, ó, se eu tô fechando a abertura, acho que minha mão tá boa aqui, tá melhor, ó. Só fechei a abertura com os pontão, tá? Linha de poliamida, fui lá e dei pontão. Só porque eu prometi que eu ia mostrar e como eu preciso levar pra feira isso aqui, eu não tenho pronta. Gente, a gente quer que essa ovelhinha fique sentada aqui, né? Então, a gente precisa prender essa perninha aqui. Como é que a gente faz? No molde ela tem a marcação. Tá ótimo. Ó, no molde ela tem a marcação. Gente, compartilha, avisa todo mundo. Fala, gente, a doida da Mônica. É, em plena uma hora da tarde, resolveu fazer uma live, ó. Dei vários pontos e vou dar ponto aqui, ó. E aí eu venho puxando, ó. A perninha, ela vem... Vem chegando. Eita, peraí que tá acabando a bateria do meu computador. Deixa eu só ligar. Uh! A pessoa liga tudo, mas não põe o computador pra carregar, né? É doida. Aê! Tinha da jeito pra tudo, né? Essa não dá pra morte. Por causa de Deus. Ó. Vou... Tá vendo, ó? A hora que eu coloco aqui, ó. Que eu puxo essa perninha, ela vai sentar, ó. Vai fazer a minha ovelhinha ficar sentada. Então dou um pontão lá. Ó. É bem pontão mesmo. É difícil a gente não ter retorno. Ó. Pontão. Pontão aqui. Pontão aqui embaixo. Puxo tudo. Oi, Denise. Tá dodó. Não, é Denise não. Essa é a foligate. A outra, Denise. Tadinha torceu o pé. Ó. Quando eu puxo... Ele vem pra frente e eu arremato. Lembrando que a carapinha é um tecido muito gostoso de trabalhar. Não aparece linha. Não aparece nada. Ó. Vamos lá. Tem molde pra nós? Ah, esse molde é novo. Quando eu vou pra floripa... Não vou pra floripa cute, não. Eu vou só pra algodão doce. Gente, ó. Vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado, tá? Ponta aqui. Ponta aqui. Aí, ponta aqui na perninha. Ponta aqui na perninha. Ponta aqui. Ponta aqui. Quando a gente puxa, ela senta. Usa uma linha bem resistente, tá? É bem legal. Já tá pra venda? Ainda não tá essa daqui. Eu tô... A gente tava digitalizando ela. Tá bom? Eu vou pedir pro Renato hoje à noite ou amanhã colocar os... Digitalizar no computador mesmo. Fazer aquele processo que a gente faz pra mandar pra vocês. TBF. Então, eu vou pedir pra ele fazer isso. Ele tá correndo, gente, com os pedidos de vocês pra antes da feira. Olha aqui, ó. Gente, ela já tá sentadinha. Lentinha, né? Ele tá correndo com isso pra deixar os pedidos todos organizados antes da feira. Posso ver a peça pronta? Ivanilde, não pode. Sabe por quê? Porque não tem nenhuma pronta. Eu tô fazendo ela aqui, montando ela aqui com vocês. Eu não tenho nenhuma pronta. Mas essa peça é super rapidinha. Daqui a pouco fica pronta, ó. A cabecinha. Tá bem cheinha. Pra gente conseguir um rostinho de ovelha bem fofinho. Vou pegar minha cola e vou fechar a abertura. A abertura aqui é a parte de cima. Tá bom? Ó, fechei. Aí eu vou fazer a orelha dela. A orelha dela tem molde pra vocês. Quando sair o molde. Mas eu costumo sempre fazer os meus assim, ó. Eu pego o meu retalho. Você tá vendo? O retalho é uma peça que eu não vou usar mais. Corto. Se eu estiver balançando muito... Ah, que legal! Estou assistindo seus cursos na Educar. Isso mesmo. Gente, nós estamos negociando pra voltar pra lá. Mas quem quiser ligar lá, mandar uma mensagem pra lá. Ó, manda a Mônica voltar logo. A gente agradece. Que aí o processo agiliza. Ó. Tá bom? Já colo as duas assim. Pra ela ficar com aquele movimentozinho de orelhinha fofa. O tecido da cabeça é soft, Joelma. Soft. Eu gosto muito de trabalhar o soft por conta da textura. Esse molde vai estar a 10 reais lá no site. Maria Cristina. Eu gosto de trabalhar bastante o soft por conta da textura. Mas se você quiser fazer no algodão, pode fazer. A única coisa é que ele vai ficar um pouquinho menor. Tá bom? Um pouquinho menor. Você pode dar uma ampliada. Que peninha. Vou voltar a trabalhar. Acabou minha hora de almoço. Ah! Rosângela. Da próxima eu começo um pouquinho mais cedo. Eu vou tentar. Ó. Coloca o colo aqui os dois lados. Ó. Eu não sei como é que tá. Porque eu não tô conseguindo ver. O tempo real. Ó. Tá vendo? Fica parecendo uma pera com orelha. Tá vendo? Aí, ó. O topetinho dela. A gente tem aí duas maneiras de fazer. A gente pode alinhavar a volta toda. E prender aqui na cabeça. Eu gosto de fazer daquele... Olha, Edilene. Estou de férias em Orlando. Assistindo você. Edilene, da próxima vez você pode me levar junto com você. Não sei que eu não vou nem... Nem se eu ver, tá? Ó. Eu gosto de fazer assim, ó. É um processo rápido porque a gente faz com a cola, ó. Eu cortei. Eu venho e passo cola em toda a volta. Aí eu venho, ó. E centralizo aqui minha parte de trás. E aí, ó. Eu venho fazendo prega com meu dedo, ó. Uma prega junto. Outra prega junto. Tá vendo, ó? E aperto. Eu acho super legal esse jeito porque quando a gente vai trabalhar com produção... A gente consegue agilizar. Já tá quase pronta, gente. Essa peça é super rápida. Tipo, se você tiver prática a meia hora, você faz ela desde a costura até o acabamento. Eu tô fazendo três só pra levar. Eu tenho só três aqui comigo. Que essa aqui não deu tempo de fazer muitas, não. Aí vamos lá. Eu vou fazer o rostinho, tá? O rostinho dela pode ser feito com ela acordada ou com ela dormindo. Como ela é uma ovelha bem pequenininha... Bem petitiquinha. Gente, compartilha aí. Chama o povo. Quem estiver em casa e não estiver trabalhando, eu tô... Compartilha pra chamar mais gente. Vocês sabem que ajuda muito. Me ajuda muito. Ó. Como ela é pequenininha, eu quero um rostinho delicado. Você pode fazer o olhinho dela ou com... Ou com... Linha de bordar. Eu tô usando linha de cone aqui, dupla. Eu não tenho linha de bordar nessa cor. Oi, Denise! Entrou! Falei que a Denise tava por aí. Tá de molho, né, mulher? Ó. Vou começar a bordar o olhinho. Pra ele não ficar aparecendo aqui atrás, ó. Eu dou uma erguidinha aqui no topete. Deixa eu ver aqui de cima. Aqui no topete. E vou deixar meu nó aqui embaixo, ó. Bom bem aqui embaixo. Pra ele não ficar aparecendo. Nossa, o Renato vai ficar muito doido. A hora que ele fala... Você fez live sem mim! Vai ficar doidinho comigo. Mas não é, né, gente? Tem que dividir. Eu falei que eu ia mostrar pra vocês. E ele tá numa correria danada. Não ia ter jeito. Não ia dar. Pros dois fazerem live junto. Vou usar... Vou fazer ela de olhinho acordado. Então, eu vou usar umas miçanguinhas bem redondinhas. Umas pedrinhas de acrílico. Ela é bem redonda, pretinha. Eu não sei quantos milímetros tem. Ih, minha agulha é muito grossa. Deixa eu pegar essa fininha. Tô usando linha dupla aqui. Hora da bola, né, Denise? Machucou o pé, mulher? Essa mulher, ela quer ser atleta. Aí ela fica correndo. Aí ela machuca o pé. Pelo amor, não. Ainda bem que não é nada. Tem um barulhinho, acho, no fundo. É o meu ventilador. Porque parece um helicóptero. Gente, a pessoa não consegue enfiar. Enfiei. Olha a noz do Tocantins, é isso? Ó, vamos lá. Vou lá atrás. Gente, sempre quando for fazer o olhinho assim, procura puxar um pouquinho pra dar um pouquinho de expressão. Volto lá na frente. Vou colocar o outro. Volto lá atrás. Essa agulha é bem fininha pra poder passar a miçanga. E, gente, se ficar torto, eu sinto muito que eu vou ter que tirar, porque eu tenho problema com o olhinho torto. Ai, ficou torto. Gente, eu não consigo. Não vai. Será que é só eu que tenho toque assim? Vou ler comentários enquanto eu coloco aqui. Eu perdi a costura do corpo, a máquina. Ó, eu não fiz a costura aqui, mas ela... É uma live bem rapidinha, só pra mostrar pras meninas que eu prometi que eu ia mostrar como é que fazia essa ovelha. Já faz dois dias já, né? Então, eu não costurei. Ela já tava pré-pronta. Mas a costura é feita, sim, a máquina. Quem não tiver e quiser fazer ponto à mão, eu acredito que dê pra fazer também. Só que a carapinha é um pouquinho grossa. Aí, melhorou. Tá menos torto. Ó. Vou fazer um arremate aqui atrás. O soft é bem fofinho. Então, ele fica... Ó, ó. Fica só um pontinho, tá? Não fica muita coisa aparecendo, não. E já vou fazer minha sobrancelha, ó. Olha se não ficou ponta de tecido lá atrás. Sobrancelha. Outra sobrancelha. E da sobrancelha, eu já vou sair um narizinho aqui, ó. Meu narizinho aqui vai ser um V. Então, eu faço a sobrancelha e já venho centrar ali com a minha agulha, ó. No centrinho do nariz. Tá vendo? Ó, no centrinho do olho aqui, ó. Daqui eu já vou bordar um Vzinho, ó. Um, dois, ó. Já faz um V. E daqui, da onde parou, eu já vou descer lá embaixo, ó. Então, entro aqui no mesmo lugar. Sair lá embaixo, ó. Vou entrar aqui no meio de novo. Eu não sei como é que tá a iluminação, porque eu fiz aqui do meu jeito. Mônica, qual o enchimento que você usa? Qual o tecido que faz o corpo? Eu faço o corpo com crapinha, que é esse aqui que parece pelinho de ovelha. Aqui eu tô usando o enchimento... É... O... Siliconado. É assim, ó. Enchimento... O segredo do enchimento. Tô arrematando aqui. Se você quer uma peça estruturada, se você quer uma boneca que fique em pé, o legal é usar o enchimento misto. Porque ele é mais seco. Então, ele... É... Estrutura melhor. Se você quer fazer uma peça fofinha, que nem ovelha, ursinho... É tudo peça fofinha, gente. É tudo coisinha fofinha. É... Que não precisa... Que fica duro, sabe? Pode ficar bem macio. Então, eu uso o siliconado. Usa sempre essa... Essa... Isso, que vai sempre dar certo. Coisa fofinha. Ih, Duda, eu não sei mexer nisso daqui. Coisa fofinha, gente. Então, ó, Duda, eu não sei mexer direito isso. Eu tô fazendo sozinha. O Renato foi... Renato foi... Fazer papelaria... Fazer banco... Levar madar na escola. Peraí que eu vou tentar, Duda. Então, não... Não garanto a qualidade... A qualidade de Renato de ser das coisas. Porque eu tô só... Ser... Nem os cachorros que ela tinha. Vê se melhorou um pouquinho, Duda. Não sei. Vamos ver. Então, usa sempre esse critério. Enchimento... Enchimento misto, Rita... A gente tem o enchimento siliconado. Que é aquele que você põe, ele parece um vulcãozinho. Ó, esse aqui é o enchimento siliconado, ó. Você aperta ele e quando você solta, ele... Infla. O enchimento misto, ele é um pouquinho mais seco. Ele não tem todo esse... Esse... Silicone aqui. Ele não é tão fofinho, assim. Entendeu? E aí, ele fica mais duro. Você põe ele... Se você fizer isso aqui com misto, é que o enchimento misto tá todo lá embaixo. É... Ele fica assim. Ele não volta. Então, ele fica mais... É... Estruturado. Entendeu? Ó, coloquei aqui. Vou passar blush nela. Porque ela merece. Né? Ela merece uma cor. E aí, nós vamos pregar aqui na... Na cabecinha... No corpinho, ó. Vamos pregar com aquele ponto... Oi, Gisela! Vamos pregar com aquele ponto tipo invisível. Oi, Gisela! Mônica doida está aqui porque eu prometo para as meninas que eu ia começar a fazer umas lives no meio do dia, mostrando o que eu tava fazendo. Gente, meu dia rendeu pra caramba hoje. Eu já fiz seis ovelhinhas pernudas. Eu fiz uma ovelha em pé que tava faltando no meu mostruário de feira. Ó, tô dando um ponto na cabeça, um ponto no corpo. Um ponto na cabeça, um ponto no corpo. Ponto na cabeça, ponto no corpo. Eu fiz uma guirlanda de coelha. E agora eu tô montando isso aqui. E já imprimi a maioria dos projetos. Só falta dois pra levar pra feira. Mas tem muita coisa ainda pra fazer. Ai! Vamos lá. Quem tá lá? Na sua loja tem esse enchimento? Tem esse enchimento. Ai, Gisela, essa ovelha é muito fofinha. Fica muito baratinha de fazer. Pode fazer e levar lá pra feirinha, viu? Ó, ponto cabeça, ponto corpo. Ops! Boa da minha mão. Ponto cabeça, ponto corpo. Então, durante o dia, várias vezes a gente vai entrar aí com uma live doida no meio do dia. Às vezes sozinha. Hoje estou sozinha. Renato não está comigo. Ó, puxa bem. Deixa eu achar a pontinha da linha. Renato não está comigo hoje. Então, vamos tocar. Oi, você nem dormiu? Não dormi. Graças a Deus. Ontem ainda fui dormir cedo. Fui dormir era meia-noite. Olha, gente, que bonitinho, ó. Aí ela está aqui. Aí a gente tem os bracinhos. Está vendo? Aqui. E aqui. O bracinho pode ser colado ou pode ser pregado. Olha que bonitinho que ela vai ficando. Põe a orelhinha para frente. Eu vou fechar essa aberturinha na cola. Não sei agora se eu transpasso o seu colo. Material do corpo, Eliana, é carapinha. É o tecidinho da ovelha. Que, Eliana, não vou acompanhar durante o dia de semana. Então, é durante o dia de semana já. Que é só, assim, de vez em quando que eu vou entrar. Eu comecei com essa doideira essa semana. Então, não vai ter um horário fixo. Não vai ter nada. Talvez você, tipo assim, estou fazendo isso. Vou mostrar para as meninas. Não vai ter nada muito certo, não. Deixa eu passar meu braço aqui. Vou pegar um agulhão aqui. Entendeu? Pode fazer com pelúcia. Pode fazer com pelúcia, Denise. Pode fazer com vel boa. Pode fazer com soft. Pode fazer com aquele moletom flanelado. Camila está grávida. Parabéns, Camila. Que belezinha. Ah, meu Deus do céu. Que belezinha. Deus abençoe. Esse nenêzinho ou esse nenê menina, essa nenê menina, ou esse nenê com dois. Venha com muita saúde, viu? Parabéns. Vocês dois. Vocês merecem. Ah, esse L eu também amo ovelhinha. Ó, vou transpassar. Vou transpassar com essa linha de algodão. Eu vou ver se não vai ficar muito grosso. Se for muito grossa, eu tiro e transpasso com a de... Ah, tá entrando. Por causa da cola. Se eu ficar muito grosso... Ó, mas ela não aparece não, ó. Tá vendo aqui? Opa, aqui. Erguei muito a mão. Ó, ele não aparece tanto na hora que transpassar. Deixa eu ver onde é que eu tô. Transpasso. Pego o outro. Mônica. Ah, obrigada, Mara. Ah, dona Mara. Como essa Mônica é trabalhadeira. Ai, tá enroscando por causa da cola. Fiquei com preguiça de fechar a mão. Ó, vou voltar aqui o transpasse. Porque vocês já aprenderam o que é transpassar, né, gente? A gente já falou bastante de transpasse. Linha vai, linha volta. Linha vai, linha volta. Eu nunca corto minha linha. Eu deixo sempre pra ajustar assim, perto. Porque a gente sempre corta mais, né? Aí a gente perde muito material. Não dá pra perder material não, né? Ó. Tô amarrando. Tem um passarinho novo cantando aqui no quintal. Esse eu não conheço. Olha, que bonitinha. Deixa eu pegar uma fita aqui embaixo na minha bancada. Ops. Pera aí. Fita, 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 fita. Onde está a fita? Cadê você, fita? Ai, quero colocar uma de pó. Pó vermelho ou xadrez? Não sei. Deixa eu já pegar um vídeo também. Gente, essa live não estava nada assim planejada, tá? Então, se acontecerem previstos, improvisos... Olha, apareceu a minha caixa ali embaixo. Faz de conta que vocês não estão vendo. Minha caixa, nem minha perna, que tá aparecendo ali. Tô de short. Olha que a perna de fora, escandalosa. Aí, vamos ver. Vamos ver qual fita fica mais bonita. Perdi grande parte da live. Sebastiana, essa aqui é uma live improvisada. Não se preocupe. Eu vou deixar aí depois. A gente tá montando essa ovelhinha. Não tinha nenhuma pronta. Tá? É aquilo que eu prometi. Então, toda vez que eu for fazer... Toda vez que eu for fazer alguma coisinha diferente que der pra mostrar, então, eu vou fazendo, tá bom? Vou ver agora qual das duas que fica melhor. A fininha. Ó, tem que vir com a mão mais pra baixo. Ou a... Ou a... Ih, acabei de perder o laço. Achei. Ou a vermelhinha. O que vocês acham? Vermelhinha ou laranjinha? Me digam aí. Eu não sei. Eu acho que eu gostei da laranja. Deixa eu ver. Ai, gente, e agora? Vermelho, vermelho, vermelho. Todo mundo quer vermelho. Então, vou pôr vermelho, né? Azul, também acho azul, Gisele. Porque eu não achei a fita azul aqui embaixo. Não achei a fita azul. Azul que eu tenho é muito grossa. Eu vou colocar vermelha mesmo. Então, vamos lá. Aqui. E um guiso, claro, né? O guiso pode ser pregado ou pode ser colado. O meu eu colei. Olha que mesa bagunçada. Lá faz parte, né? Eu vou montar a outra cabecinha pra gente fazer ela com o olhinho fechado. Então, aqui, tô fechando a aberturazinha, que é aquela perinha. Parece uma pera. Ah, vou cortar a orelha. Gente, eu tenho tanta coisa pra fazer. Vocês têm noção. Todos os projetos pra montar ainda. Será que mais alguém sofre que nem eu aí, por antecedência? Você sabe que você tem aquele monte de coisa pra fazer, você fica pensando, ó. Colando as orelhinhas do lado, que nem a gente fez a primeira. Cabecinha, ó. Colamos. E aí, vamos... Vamos colocar a cabeça, ó. O topete, ó. Aquele esquema bem rápido pra produzir bastante. Passa cola em volta de tudo. Passei cola. Centraliza. A cabeça. E aí, vem, ó. Ó. Pinsando, ó. Fazendo prega. Ó. E aí, segura. Tô todo mundo, acho que nem eu. Ó. Seguramos. E tá pronta, gente. A cabeça muito rápida. Esquira lembrança. Isso aqui vira convite. Esquira um monte de coisa, tá? Deixa eu descer a cola. Agora, vamos bordar o olhinho dela com o olhinho fechado. Deixa eu pegar só uma agulha aqui, que eu gosto. Que nem eu falei, estamos com uma ovelha bem delicadinha. Então, ou dois pulzinhos de bordar. É como eu cheguei no meu, ó. Eu tô na minha boca, tô bem à vontade. Então, eu fico só balançando, ó. Ou linha de bordar, dois pulzinhos. Um. Aqui, eu tô usando linha de cone mesmo, essa linha de máquina. Coloca o nozinho aqui embaixo do topete. E vem. Aí, pra fazer ela de olhinho fechado, a gente pode fazer de dois jeitos, ó. Ou um vezinho assim pra cima. Ó, assim. Eu gosto assim. Ou um vezinho pra baixo. Vou fazer os dois. Aí, vocês vêm e falam. Ó. Ou o vezinho pra baixo. Eu não sei qual que vocês acham mais bonito. Eu gosto do vezinho pra cima. Vou fazer com o vezinho pra cima, tá? Que eu tô acostumada. Deixa eu só devolver minha linha aqui. Solange Barros. Oi. Ó. Então, vamos lá. Nossa. Será que é o sinal que tá ruim ou é a tela? Pera aí, gente. Vou limpar a tela. Acho que é o sinal que tá oscilando, ó. Aí, ó, eu termino. E aqui na... Ó, na onde eu termino meu V aqui, eu saio com a minha agulha reta aqui embaixo, ó. Vamos lá. Tá vendo? E aqui eu faço como se fosse um nó de arremate, ó. Faço a argolinha, passo a agulha por dentro. Vou fazer duas vezes porque essa linha é bem fininha. Aí, tá pronto o narizinho. Saio aqui do lado. Ó. Ops. Uma. Duas aqui como se fosse um nó de arremate, então eu não preciso nem arrematar. Lá atrás. Saio com a agulha atrás. Cortei, ó. Tá pronta. Bem rapidinho. Só faço essa blanchinha. Ó. Ah, que bonita. E aí, depois a gente fixa no corpo que nem a gente fixou essa. Eu não sei. Qual vocês acham mais bonitinho? Dormindo ou acordada? Não sei. Eu gosto das duas. Vamos lá. Adriana Pereira. Tá aqui. Tá bom. Valeu. Alguém. Tem a prima da Eliana. Glauciane. Pra cima. Eu também gosto. Pra cima, Glauciane. Mayara. Diz que tá travando. Como diz o Renato, ele não está aqui para dizer, mas atualiza. Ele sempre fala. Eu falo, tá travando, tá dando certo. Ele fala, atualiza. Atualiza. Tudo assim. Gente, essa aqui foi uma livezinha bem rapidinha que eu prometi começar a fazer pra vocês. Hoje eu vou postar mais foto do que eu fiz. Me segue lá no Instagram, no Ristory do Instagram. Acordada tá mais meiga. Tem mais carinha, né? Ah, sei lá. Eu gosto das duas. São lindas as duas. Me segue no Instagram. É Monica Costa, underline atelier. Dayline é aquele ristiquinho. E eu vou todo dia tentando entrar, mostrar alguma coisa pra vocês e como é o nosso dia aqui no atelier. Tá bom? Semana que vem tem feira. Segunda-feira de Madagardinha. Tô saindo pra feira. Quem puder visitar a gente lá em Ribeirão Preto. Tá bom? E acho que é isso, minhas lindonas. Muito obrigada a todo mundo que esteve aí. Vou deixar o vídeo lá. Já tô preparando a nossa página do Face, aquela que vai ter só vídeo e molde. Já tá começada. Ela só tá lá, não tá aberta ao público porque ela não tá pronta. Tá bom? E acho que é isso. Onde tem o molde. O molde é novo. Eu vou colocar ele no site, acho que amanhã. Na verdade era pra ele sair só na terça. Mas como a gente já se adiantou, então eu vou colocar ele lá. Meu cachorro começou a latir porque o Renato, ele sai de casa, mas ele não leva a chave. Mas alguém tem marido aí assim, que sai de casa, não leva a chave e fica gritando lá na porta? Você aguenta isso? Ele tá gritando lá, larga ele gritando lá. Daqui a pouco ele começa a bater no portão. Aí parece que ele tem um trator passando em cima do meu portão. Você aguenta isso? Meninas, um beijo, uma aula super rapidinha. Sozinha, né? Tô sozinha. E eu vou deixar esse vídeo aqui pra gente e depois vou passar lá pro nosso canal. Então, até mais tarde, se der pra gente entrar. Compartilhe o vídeo com as amigas aí, tá bom, meninas? Um beijo e fiquem com Deus. Muito, muito obrigado por quem esteve aí, tá bom? Ai, que vontade de ficar lendo.